Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos toda terça e sexta, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Mas vamos ao caso de hoje, essa é a história de Christopher Gribble, de 19 anos. Ele era um aspirante a missionário da Igreja Mormon. Ele passava seu tempo livre jogando videogames. Em 2009, o Christopher foi reconectado com um amigo de infância, Stephen Spider, que na época dos fatos tinha 17 anos. Foi o encontro que teria as consequências mais diabólicas. Esse caso nos leva a Montvermont, uma cidade bonita e pitoresca, uma cidade rural no estado de New Hampshire. Em 2009, Kimberly Cates, o marido dela, David, de 42 anos, e sua filha de 11 anos, Jamie Cates, Kimberly, que era enfermeira pediátrica, e o David trabalhava como engenheiro, que exigia que ele viajasse até muitos dias, ficar fora de casa, às vezes até 26 vezes por ano. A família instalou um sistema de alarme e sensores de movimento, e a Kimberly fez um acordo com o vizinho de que eles ficariam de olho um na casa do outro, até isso em 2009. Em 2009, em Vermont, não tinha crimes lá por muitos e muitos anos. Então, o David partiu para uma viagem a negócios para Maryland, deixando a Kimberly e a filha dele, Jamie, sozinhas em casa. As duas iriam passar o sábado juntas. Mãe e filha costumam dormir juntas no quarto quando o pai está viajando. Naquela noite, o David mandou uma mensagem à Kimberly, dando boa noite, e a Kimberly respondeu que elas tinham planos de ir ao shopping no dia seguinte, e talvez no estúdio de Karatê, onde a James praticava seu novo esporte favorito. No dia seguinte, às 4h15 da manhã, o sargento Kevin Furlong recebeu um pedido de ajuda mútua do despacho do condado de Milford sobre a suspeita de uma invasão domiciliar. O despachante não conseguiu dizer os detalhes. A pessoa que ligava estava chorando baixinho. A polícia, ao chegar, olhou pelas janelas da frente e viu na cozinha uma criança por detrás de um balcão de cozinha e tinha a cabeça toda ensanguentada. E ao lado, uma mulher deitada, caída no chão, coberta de sangue. O sargento Furlong disse que a James estava tentando gritar, mas não saía som da voz dela. E quando ele chegou perto dela, ele disse que ele era um policial e estava ali para ajudá-la. O que a James contou é que homens entraram na casa e ela disse que eles tinham um objeto cortante, um taico de beisebol, que usou contra a mãe dela. E ela escreveu que ela estava com a garganta cortada. A James foi levada para o hospital. O marido da Kimberly foi acordado com a notícia que alguém havia tirado a vida da esposa dele e a filha dele estava gravemente ferida. Ela sofreu ferimentos horríveis na cabeça, braços, tronco, recebeu 18 vezes 18 cortes e foi com tanta força que ela teve a mandíbula quebrada, o crânio rachado e um pulmão perfurado e parte do seu pé estava faltando. Mas James sobreviveu e ela estava lúcida o suficiente para contar à polícia todos os fatos aterrorizantes que havia acontecido. Ela começou a contar o que havia ocorrido. Ela disse que a mãe dela começou a gritar que a mãe dela havia sido atacada por um bastão de beisebol e que um homem também havia atacado a própria James com um objeto cortante. Que a mãe dela lutou muito, implorando e tentando proteger a James e pedindo que não fizessem nada. Mas os caras não tiveram piedade e ela dizendo que podia levar o que ela tivesse, joias, carro, o que tivesse eles dariam, mas eles simplesmente não quiseram. Eles foram lá para coisas piores e acabou tirando a vida dela. E a James disse que ela se fingiu de morta. Ela fingiu que estava ali sem vida, deitada no chão. E eles acabaram saindo, indo embora. E foi aí que ela conseguiu ligar para a polícia. Foi revelado na autópsia que a Kimberly havia sido atingindo na cabeça e no tronco 38 vezes com um objeto que se acreditava ser um objeto cortante e também tacos de beisebol que acabaram afundando até o cérebro dela, para vocês terem ideia. E durante a maior parte do tempo, a James, de 11 anos, deitada ali no chão fingindo não estar viva, ela assistiu tudo. E ela disse que veio o momento, né, quando a mãe dela acabou perdendo a vida. Não posso nem imaginar a cabeça dessa menina hoje. Esse jovem que fez esse ataque brutal, são vários jovens, mas o que fez mais estrago ali foi o Steven Spader, de 17 anos. Ele acreditava que a James estava sem vida no chão. Então, ele caminhou até ela, bateu na cabeça dela, vocês não vão acreditar, com um facão dizendo, Ah, estou entediado. Isso mesmo. Durante o ataque, Christopher mencionou que o quarto lembrava de uma cena de crime de um programa de TV. Enquanto Steve estava atacando a Kimberly, parques dos seus ossos ficaram expostas e o Christopher começou a dizer, Ah, então acho que é assim que os ossos se parecem. Estavam achando que aquilo, por exemplo, é uma brincadeira. Pelo relato da James, sugeriu-se que pode ter sido um roubo, que havia dado errado. Mas nada sobre a natureza do crime se encaixava em um roubo. Kimberly e a filha foram atacadas enquanto dormiam. E ali ficou tudo para trás, joias. Ninguém levou nada. Quem são esses psicopatas? Steve, de 17 anos, de idade, disse aos amigos que ele estava formando uma irmandade, um sindicato criminoso, e ele seria o presidente. O clube seria chamado de Discípulos da Destruição. E o Steve nomeou seus primeiros recrutas, o Christopher Grebe, de 19 anos, o William Marks, de 18 anos, Queen Glover, de 17 anos. O objetivo do clube era ganhar dinheiro. O Steve fez uma declaração escrita de missão e contendo uma lista detalhada de objetos e estatutos. A lealdade e a fraternidade eram a chave. E seus novos membros precisariam cometer uma invasão domiciliar para se juntar ao grupo. Mas caso alguém estivesse presente na casa no momento, eles teriam que tirar a vida dessas pessoas. E todos os amigos concordaram. Os amigos do Steve disseram que o Christopher fazia tudo o que o Steve queria. Quando criança, os pais do Steve disseram que ele era gentil, extrovertido, brincava com as crianças da vizinhança, participava da escola musical, mas sua mãe, Christine, notou uma mudança radical do Steve durante o ensino médio. Ela disse que ele mudou da noite para o dia, para alguém que já não era mais controlável e que tinha grandes problemas de mudanças de humor. Durante uma das discussões com seus pais, ele havia apontado um objeto cortante para seu pai. Em outra ocasião, ele pegou dois objetos cortantes e começou a usar nos balcões da casa dele, na pia e danificando tudo. Ele raspou a cabeça, ganhou a péssima fama na escola e ninguém queria mexer com ele. Os pais dele o levaram para ver psicólogos e um dos médicos psiquiatras o tratou e disse que ele tinha traços de transtorno de personalidade limítrofe e antissocial. Um psicopata. Ele passou a frequentar uma escola particular, mais exclusiva, mas ele desistiu em meados de 2009 e foi preso por posse de substâncias ilícitas. E começou a falar abertamente aos seus amigos sobre efetuar roubos, tirar a vida de pessoas. Ele elaborou o plano e, naquela fatídica noite de 3 de outubro de 2009, o Christopher, junto com o Steve, o William e o Quinn, invadiram uma casa aleatoriamente e teriam que aniquilar qualquer um que estivesse lá dentro. O plano foi executado e a casa escolhida foi a casa da Kimberly Cates, que tinha 42 anos na época dos fatos. Christopher Gribbley nasceu em Utah, filho de Richard e Tamara Gribble. Christopher acredita que Tamara não é realmente a sua mãe biológica, apesar de ambos os pais testemunharem que eles são, sim, os pais biológicos dele. Ele disse que a mãe o punia fisicamente se ele fazia algo errado quando era criança e ela nega isso. Disse que nunca houve esse tipo de tratamento dentro de casa, que ela era uma pessoa dócil e ele, no julgamento, disse que a mãe dele, em público, que ela é uma pessoa doce e charmosa, mas boa para enganar. O Gribbley começou a desenvolver traços mais raivosos e irritáveis em casa quando confrontado por seus pais por algo que ele poderia ter feito errado. Ele sempre negava ser o responsável e sempre acusava os outros. Ele disse que, aos 14 anos, ele pensou pela primeira vez em eliminar a mãe dele. Ele disse que, desde a adolescência, começou a fantasiar sobre tirar a vida da mãe dele e fantasiar que cortaria em pedaços, mas, pouco a pouco, na floresta, ouvindo seus gritos ou derramando água fervendo sobre ela e polvilhando com açúcar para que os corvos viessem e a comessem. E o pior é que ele confessou essas fantasias a um conselheiro. Enquanto estava em um acampamento de cadetes, os pais o levaram para uma avaliação de saúde mental, porque o cara contou. Durante essas sessões, o Christopher confessou ter preocupações de que ele pudesse, um dia, se tornar um violador em séries. O psiquiatra disse que ele exibia traços de transtorno de personalidade antissocial, psicopatia, mas disse que ele era ainda muito jovem para um diagnóstico. Anos depois, aos 16 anos, o Christopher foi acusado de tocar alguém de forma inadequada em uma loja que ele tinha ido lá comprar um videogame. A psiquiatra, a doutora Grace Talarico, no verão de 2007, começou a tratar o Christopher. Ele tinha 17 anos e ele foi diagnosticado como psicopata. Ele parou de ir à terapia porque achava que nada poderia ser feito para tratá-lo. Ele se recusou a fazer qualquer coisa que os pais falassem, que era para ele fazer. Ele se recusou a contar aos seus pais qual foi o resultado do que o psiquiatra tinha falado para ele. E os pais não conseguiram descobrir porque é proibido o psiquiatra contar para os pais o que o paciente tem por preservação dos direitos do paciente. mas o psiquiatra disse à mãe que ela teria que tomar muito cuidado com ele, que ele havia feito menção que queria eliminá-la. Mas o psiquiatra, ao mesmo tempo, disse assim, às vezes jovens também falam coisas por falar. O Christopher não se encaixava exatamente no estereótipo de uma pessoa assim, fria. Ele era um jovem mórmon, devoto, aspirante a missionário na igreja, estava sempre na igreja. Ele viveu uma vida protegida, nunca teve nem mesmo uma multa de estacionamento. Porém, o Christopher não era bom com os colegas de classe. Ele era desajeitado, ria das coisas erradas, não captava as dicas, as coisas sociais, normais, ou seja, era meio nerd, meio atrapalhado com as coisas. Segundo o pai dele, o Christopher não falava muito, mas quando falava, ele falava sem parar. Ele era inteligente, eloquente, mas teve problemas para fazer amigos. Ele cresceu sozinho e ele culpou a sua mãe, que tinha escolhido educá-lo em casa, ao invés de mandá-lo para uma escola. então, podemos dizer que ela era meio que socialmente desfuncional. Os amigos do Christopher o escutaram falando muitas vezes o que ele queria fazer com a mãe dele. A certo ponto, na vida dele, ele teve uma discussão com a mãe dele e ele acabou indo morar na casa de uma família da igreja. mas essa família diz que todas as amigas da família, as adolescentes, pararam de ir na casa por causa dos comentários inapropriados que ele fazia para as meninas. O casal também não o quis mais lá na casa. Ele começou a usar substâncias ilícitas, uniu-se a um grupo de adolescentes problemáticos e ficou ainda pior. Ele vivia dizendo que queria eliminar pessoas, entrar na casa, tocar fogo nelas, vivas, comer partes dos corpos, fazer uma cena para mostrar para a imprensa. A polícia recebeu várias pistas do ocorrido e uma delas veio de um jovem que também tem o nome de James. A filha dele do casal é James, mas uma moça, é que esse nome é usado tanto para um como de mulher dos Estados Unidos, James, 22 anos. Ele estava na casa de um amigo na cidade vizinha onde ele ouviu dois conhecidos conversando sobre ter acabado com uma mulher e a filha dela em Monte Vermon e que a dupla disse que era apenas o começo. Ele disse que conversou com esses dois homens e que eles estavam muito animados. Eles disseram que esses homens eram Steve Spider e Christopher Gribble. Mais tarde, ficou provado que os outros que estavam na casa, eles assistiram a tudo mas não fizeram nada para impedir o William e o Quinn. Ele estava em quatro, os dois que barbarizaram a família, mas os outros dois também não fizeram nada para impedir. Com essa dica desse rapaz, a polícia fez a prisão do Christopher. No momento da prisão, o Christopher estava vestindo equipamento de camuflagem. Ele foi bem cooperativo com a polícia. Ele disse que ouviu falar, sim, sobre o ocorrido no noticiário daquele dia. Achou tudo muito perturbador porque ele disse que ele e o Steve estavam na área na noite do ocorrido e que eles estavam dirigindo por algumas estradas menores aleatoriamente até as primeiras horas da manhã de domingo parando uma vez para ir ao banheiro. Ele disse ao investigador eu sou um daqueles caras cavalheiros que não bate em garotas. E ele disse se a garota estiver no hospital ela provavelmente está machucada ou algo assim por tudo que eu ouvi dando um de bom samaritano. Aí o investigador sabia que ele era o autor e disse Christopher eu quero que você saiba que ela vai sobreviver. E isso é muito bom. Porque ela merece estar viva ele disse o rapaz o psicopata sabe o melhor ainda o que é? O policial falou para ele é que ela vai poder identificar você. E o Christopher firiamente respondeu isso seria incrível. Espero que vocês possam fazer isso. Uma busca no carro do Christopher descobriram um grande objeto cortante uma corda sacos de lixo pá 200 dólares que ele recebeu de uma loja de penhores quando o Christopher foi confrontado com o recibo porque ele acabou levando um anel lá da casa e vendeu. E a casa de penhores disse que foi ele e depois foi visto que o anel era realmente da Kimberly. Aí quando a polícia falou nós temos o papel do penhor aqui que você vendeu o anel dela e ele meio que ficou assustado. Já os outros dois rapazes contaram a polícia em detalhes tudo como ocorreu e a história do Christopher não batia com a história dos outros dois amigos. E o investigador disse para ele olha eu estou te dando a oportunidade de nos contar de uma vez por toda. E ele continuou eu nunca machucaria uma garota. Ele estava ali se sentindo poderoso não vou sair dessa ileso. Mas à medida que a evidência aumentava o Christopher mudou de tática. Ele começou a falar e aí ele não parou mais de falar. Ele parecia alegre de chocar o detetive com os detalhes. William e o Queen alegaram que nunca tiveram a intenção de tirar a vida da Kimberly e a tentativa contra a vida da Jamie que eles ficaram lá apenas para roubar a propriedade. O Christopher disse aos policiais que alguns dias antes do ocorrido o Steve e o William tinham visitado tinham dirigido procurando uma casa certa para assaltar. Eles encontraram a casa perfeita uma casa grande estilo rancho com um trator na garagem um local isolado na estrada de pedras. Ele achou que ali era o local perfeito. O Steve estava prestes a fazer a coisa mais maligna que a cidade já tinha visto. A defesa do Christopher alegou que os ferimentos da Kimberly foram causados pelo objeto cortante e supostamente usado pelo Stephen. Mas o Steve esclareceu que ambos causaram os ferimentos finais da Kimberly. o júri viu fotos gráficas do corpo da Kimberly e algumas imagens chocaram determinados jurados que eles tiveram que interromper na hora que estavam mostrando porque foram chocantes. O médico legista disse que ninguém poderia ter sobrevivido ao que ocorreu com ela. O promotor perguntou ao Christopher se ele sair da prisão ele poderá tirar a vida de alguém. Vou colocar um vídeo aqui para vocês que verem aqui a tradução mas para quem está de headphone basicamente mas eu quero que vocês ouçam da própria com a voz dele. Ele disse possibilidades podem ser uma dessas milhões de coisas mas eu sei que é possível e se eu sair da prisão eu penso que é possível que eu vou tirar a vida de alguém. A possibilidade é uma das coisas de milhares a um mas eu sei que é possível e se eu sair eu penso que é possível que eu puder matar de alguém. Christopher tentou a cartada de que ele estava insano no momento do ocorrido mas não colou. Ele era tão mal que mesmo na corte na hora do julgamento ele ficou brigando com o promotor e dizendo eu vou me adaptar eventualmente à prisão mas eu acho que seria preferível e melhor que eu conseguisse algum tipo de ajuda psicológica. O promotor disse você está dizendo que você é legalmente insano e ele disse sim. Um psiquiatra disse que o Christopher não sofre de nenhum tipo de doença mental não tem delírios não é incapaz de controlar seus comportamentos mas que ele era manipulador e mentiroso. Você é um cara perigoso, não é? Eu poderia ser considerado muito perigoso, sim. Você disse ao Dr. R. Tainis há um mês que as pessoas na coelha não têm ideia de quão perigoso você é. Não, eles não. Isso é uma das vezes que você fez aquele sorriso que você pode fechar sua língua de corpo que você disse hoje? Não, eu sorriso porque é engraçado que todas as pessoas não têm ideia de quem eles estão brincando. O Christopher e o Steve pegaram prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. O William e o Quinn foram condenados 11 anos de prisão foram acusados de conspiração e assalto mas não do ocorrido com a Kimberly e a Jamie. You stood in that doorway and you watched them both attack those people, didn't you? Yes. Did you once, just once, try and stop them? No. Try and help him or Jamie once? No. He wanted to do breaking into houses and he talked about eating people, roasting people, putting heads on steaks, making scenes for the press. It was... Did he ever use the term sleeping over? He did, sir. And what did you take that to mean sleeping over people's houses? Staying over the night with the bodies, making a scene, doing things. light. Quando a Suprema Corte dos Estados Unidos proibiu a prisão perpétua para menores, o Steve recusou a oportunidade de apelar para uma redução de sentença e disse eu sou a pessoa mais doente e perversa que você já conheceu. Eu não mereço uma segunda chance. Você acredita nisso? Ele não quis recorrer. Ele acha que ele tem que passar o resto da vida na prisão. No dia da sentença, o David disse à juíza a perda devastadora da mulher que ele tinha como sua alma gêmea. Ele disse que todos os colegas do hospital onde a Kimberly trabalhava adoravam que ela vivia sorrindo, tinha uma energia, uma bondade imensa, que ela era uma mãe calorosa, afetuosa, que gostava de passar o tempo com a filha. A Jamie disse que cresceu sem a mãe que ela tanto amava. mas se há um lado positivo nessa história é que ela estudou saúde pública na universidade. Ela foi aquela garotinha incrível de 11 anos que viu a mãe perder a vida e sofreu tanto fisicamente e psicologicamente, foi deixada ali para perder a vida ao lado da mãe e mesmo assim ela resolveu que ela iria fazer o melhor proveito disso e ela acabou escolhendo uma carreira que ela é uma coisa que ela quer desenvolver no futuro de estar trabalhando com pessoas principalmente desse tipo que a gente acabou de ver aqui. A juíza disse ao Christophe ao sentenciá-lo abre aspas o infinito não é tempo suficiente para você na prisão e ela está certa mas como eu sempre digo certamente é um lugar reservado para esses homens eu achei absurda tudo bem que o William e o Queen não praticaram de tirar a vida mas não vamos esquecer que quando eles foram para lá eles não assinaram aquela porcaria daquele contrato fajuta deles qual que era o contratinho deles nós vamos lá para roubar mas se alguém tiver vivo dentro da casa nós temos que tirar a vida era essa mas receberam 10 anos de prisão cada um porque eles resolveram colaborar na acusação fazendo a acusação dos outros dois então o Queen e o William eles estavam lá e eles não fizeram nada para impedir e eu só acho que eles teriam que ter pego uma pena muito maior esses dois jovens eu acho que 10 anos foi pouco pelo menos uns 25 anos eles deveriam ter passado na prisão é muito triste o que aconteceu muito, muito, muito triste mesmo mas que menina linda que ficou a Jamie seguiu a vida dela ela não deixou que essa tristeza que essa tristeza viesse a acabar com a carreira dela com o futuro dela mas deve ser muito triste o trauma que ela sentiu ver tudo aquilo ali mas esse é o caso de hoje eu gostaria de saber de vocês vocês acham que os dois amigos apesar de não terem tirado a vida das duas mas eles estavam lá dentro e eles sabiam o que eles tinham ido fazer não fizeram nada vocês acham que a pena de ter um foi os dois receberam prisão perpétua mas você acha que a prisão de 10 anos foi suficiente para esses dois apesar de não terem tocado nas duas ou vocês acham que eles mereciam uma pena maior eu gostaria de ouvir de vocês se vocês acharam esse caso interessante não deixe de deixar o gostei aí para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas e lembrando quem está com headphones aí que tem os vídeos aqui com as traduções do que aconteceu lá na corte e nos vemos bye tchau tchau Tchau. Tchau.